Beleza galera, vamos lá então aqui continuidade né, começar o vídeo basicamente, afinal o que eu tinha falado ali foi algo muito pouco significativo para um começo de vídeo, cara eu sinceramente eu estou frustrado tá, é, cara vamos escolher aí, sei lá cara, vamos escolher aí Alakazam, vamos escolher aqui o Venossauro e vamos escolher o Arcanine tá, é, Lepha porque você está assim Lepha, animado, galera sério, eu perdi muito para esse Pokémon e isso aí que eu estou fazendo não é uma alternativa de ser engraçado tá, se é que alguém pode achar isso engraçado se você estiver rindo, saiba que não é esse o meu objetivo né, se você estiver rindo, se estiver rindo com o meu vídeo que bom né, ria mesmo aí, mas cara, sério Isso daqui galera, é uma das coisas mais ridículas que eu já vi tá, cara eu estou há muito tempo aqui cara, eu estou há muito tempo, não, não estou zoando mano, eu estou há muito tempo e eu só quero vencer essa menina cara, sério A única coisa que eu quero é isso, por favor, olha cara, como que pode mano, como que o Alakazam pode tomar tanto dano de um Pokémon cara, que é uma rena Mano, fala sério galera Eu vou perder, vou perder cara, porque a rena dá esse retâneo e tira 200 de vida meu, como que pode isso gente Me ajuda a te ajudar cara, aí vocês estão falando Lepha, mas a gente nunca viu essa rena, não sei o que galera, vocês nunca viram Mas eu estou aqui pelo menos, tá bom, pelo menos há umas 2 horas, tentando passar dessa fase aqui, eu não estou zoando Cara, na boa, que insuportável essa menina, tá, que insuportável cara, eu vou dar o teco aqui na esperança de conseguir vencer, tá, ela É muito chata cara, é muito chata, sério mesmo, tá Vamos lá, esse ataque dela é ataque de som, né, para dormir, é muito chato, tá A sorte que o nosso Alakazam aí, ele é meio que, o nosso Alakazam, o nosso Venossauro, ele é meio que, né, não afeta ele cara Mas sério, é muito chato isso Vamos ver o segundo Pokémon dele É o Hypno, beleza Cara, o que eu vou fazer aqui é o seguinte Primeiro eu vou dar o ataque, que é o Poison Powder, né, para envenenar ele Para ele ficar tomando dano aí, não sei como que vai ser, se ele vai me dar um ataque que vai tirar a minha vida inteira Então, pelo menos, ele está envenenado, tá Tá ali, PN, ali no nome dele Vamos ver aí, ó Ele vai tentar me fazer dormir, mas a gente tem um itemzinho, né, que foge da nossa Alakazam Eu usei o Recovery, eu coloquei ele, foi um daqueles itens que eu falei no começo do vídeo Então, uma vez, se ele tentar me fazer dormir, acaba não tendo funcionalidade esse item Bom, esse item acaba incapacitando, né, o sono dele Vamos ver o Tekko, se tira alguma coisa Aqui o Hypno parece ser um Pokémon Dormioco Ele parece tomar um ataque e só chorar, mas não, não tira nada dele Ele vai usar de novo Bom, dessa vez, se pegar, eu vou dormir Ainda bem que ele errou Olha lá, tá, pelo menos ele está envenenado, então isso vai funcionar bem Vamos dar, então, nosso ataque mais poderoso, né, o Giga Drain E vamos ver se tira alguma coisa dele, cara Que sério, galera É, tira bem pouquinho assim Pouco significativo, cara Pouco significativo mesmo Ele vai dar Hypnosis agora Provavelmente agora eu devo dormir, né Vai lá, Hypno Fácil dormir Ou não, né, ainda bem no caso Olha lá, tomou mais Poison Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos dar esse Grum aqui, né Que foi o único ataque que a gente não usou até agora É, esses tipos de ataque é meio difícil dar dano nele Porque o Hypno é meio dessas, né Então é difícil a gente usar um ataque semelhante assim E aí dormir, mas como ele está envenenado ainda O veneno fica pra sempre ou ele sai, né Bom, ele está envenenado ainda, né Eu vou tentar usar o Giga Drain, mas eu estou dormindo mesmo Não vai ter... Agora que me pegou, eu vou ficar 3 turnos pelo menos apagado Mas não tem problema Porque pelo menos o nosso Poison Power é bom Dream Eater Será que vai tirar muito dano, cara? Cara, olha esse Pokémon, galera Cara, eu... Eu estou triste, galera Sério, eu estou... Eu vou trocar aqui Eu nem vi pra qual Pokémon eu troquei, cara Eu nem vi Pouco de importância pra isso Eu só troquei, mano Tá? Foi sem querer que eu só troquei Tá, o Arcanine aí Cara, na boa Vou tentar dar aquele ataque rápido Ah, ele vai dar o Dream Eater de novo Beleza, errou o ataque Vamos lá, Arcanine Olha lá, foi envenenado, né Tomou daninho Vamos lá, Arcanine Finaliza aí com esse ataque seu rápido, vai Talvez esse Extreme X Speed Seja o ataque mais rápido do game, né, galera Maravilha, Arcanine Obrigado Nosso Weep não é muito chato Eu fiquei, galera Eu fiquei muito tempo aqui Eu estou até... Nem estou emocionado, digamos assim Porque eu estou extasiado, né, cara Eu estou aqui de um jeito que... Nossa, mano Eu estou muito... Dane-se tudo, sabe Estou tanto tempo aqui Que, cara, tanto faz Ó, agora sim Pokémon de planta aí Eu consigo dar o Flame Wheel E tentar derrotá-lo, cara Finalmente Esse Pokémon tem bastante vida, né O Executor A evolução do Execute Que são aqueles 5 ovinhos Finalmente O nosso Arcanine Será muito útil aí Cara, esse Sludge Bomb, galera É um dos ataques Que eu mais odeio de todos No Arcanine não faz tão efeito Mas, cara Nos outros Pokémon que eu usei Meu caramba, cara Deu muito dano E eu fiquei muito triste, cara Porque eu perdi muito por esse ataque Tirava, tipo, 90%, 80% da minha vida Finalmente vencimos a menina E, cara Você pode falar Nossa, Lefa, fica feliz E, mas não, galera Realmente Eu estou aqui, cara Nervoso, beleza Não tem como Eu estou nervosinho Nesse vídeo, cara Tá aí a Flória Derrotamos ela Tá bom? Vai lá, minha filha Tá? Isso aí Tá aí a nossa quarta bandana Vamos dar procedência aqui Na nossa série, cara Vamos lá Para a segunda batalha do vídeo Que é esse menininho Eu nunca enfrentei ele Porque eu estava só nela mesmo Agora ele tem Olha só Seis Pokémons aí Meio que de gêneros semelhantes Pelo menos cinco desses aí São de água ou gelo Na verdade Três de água E Talvez quatro de água E um de gelo E tem o Dragonite Bom, cara Aí é interessante, né Por algumas coisas A gente pode conversar com a Bliss Que provavelmente vai ser muito poderosa Só que Depois Eu sinceramente não sei Esse de gelo Vai dar muito dano no Venossauro Então não sei se o Venossauro Seria uma boa Eu acho que o Gengar Vai ser uma boa E o Alakazan também Vamos deixar o Venossauro De fora dessa, tá? E também, obviamente Não era pro Arcanine Já que é Embora Ele tenha Pokémon de gelo, né Que o Arcanine dê muito dano Mas Eu prefiro não arriscar Pra ser sincero, cara Ó, já começou com um Pokémon aquático Então, tipo assim Nossa, esse Pokémon tem bastante vida, viu Porque a nossa Bliss Ele tem muita vida, né 600 E ele tem 400 Whiripool É piscina de alguma coisa Vamos lá Ó, como Eu estou presa a isso Ó, como ela é Ela é resistente, né Essa Bliss E ela tem bastante vida também Critical Hit Beleza Ó, eu dei um Hit Critical Mas não foi super efetivo E a gente acabou Não destruindo ele Em um ataque, né Dizendo que não foi super efetivo Foi apenas Critical Super efetivo É, que super efetivo É muito melhor que Critical, né Agora ela deu esse ataquezinho aí Bom, me paralisou aí Um pouco, mas O importante é que Eu não perdi vida Não é assim Muita vida Mesmo paralisado Acabou o Duntender aí Acertou ele Beleza Só que tirou muito menos Do que da outra vez Agora eu não estou mais paralisado Mas ainda estou com esse Cara, esse ataque dele É interessante, né Fica me cercando aí Que bacana Thunder Wave De novo, né Beleza Estou paralisado de novo E está falando que eu não posso atacar Mas eu ataquei da outra vez E ataquei agora de novo Que interessante Então Ela não toma Paralise, né Cara, que bizarro Mas que bom, né A Bliss é um Pokémon Muito, muito essencial Muito forte, galera E agora Vamos lá Dar mais um aqui Para finalizar, né Se a gente conseguir atacar Vai dar o Surf aí Acho que também Não vai adiantar muito O cara já viu mesmo Que ele não estava dando nada Então ele só tentou Arriscar algo novo aí Mas a nossa Bliss Está aí plena, tá Agora o Paralise funcionou Que bizarro, né Bom Tentemos aqui de novo Dar o mesmo ataque Ele vai dar o Surf de novo Se a gente conseguir Concredizar o ataque Venceremos Tirou muito pouquinho Cara, se ele ficar assim Para vencer a gente Vai ser 40 turnos aí Embora Se eu ficar 40 turnos paralisado Que eu não acho que vai acontecer A gente vai perder, né Vamos lá, Bliss Ó, 432 Vamos ver quanto Que ele vai tirar de dano De 432 Foi para 3 Até que tirou bastante, viu Para ser sincero com vocês Caramba 3 turnos paralisados, hein O que eu não fiquei paralisado Naquela hora antes Eu estou agora aqui, cara Cara, 4 turnos paralisados É isso? É, eu vou perder assim, cara Começou bom Ah, tá Até que fim, Bliss Pô, ficou tempo pra caramba Minha filha Beleza Só faltava esse agora Eu começo a errar os ataques Bom Então deixa eu dar um Egg Bomb aqui, né Talvez a gente consiga vencer Se a gente não ficar paralisado de novo, né Cara, que bizarro Tá vendo Eu fui tirar conclusões precipitadas E acabei me dando mal também, né Mas eu já fiquei irritadinho aqui, cara Pra mim, tanto faz Olha isso, mano Não é possível, cara Não é possível, tá Cara, por favor Só deixa eu vencer Não é possível isso Tipo Olha isso Eu mereci, cara Você tá me dando 89 ataques E meu Pokémon não tá sofrendo dano algum Vai lá, minha filha Egg Bomb Por favor Egg Bomb Derrota isso daí Obrigado Nossa Nossa Que Pokémon Chato Esse foi o primeiro dela, né É, foi o primeiro dela Dele, na verdade, né Bom Começou com outro Pokémon aí Cara Vou tentar dar o meu ataque elétrico Mas como eu tô meio paralisado Não sei se eu vou vencer E ele pode dar um ataque Que pode me destruir Né Ah, ele é o que? Ele é Pokémon terrestre Né Essa eu não sabia Se eu soubesse que ele era terrestre E não aquático Eu ter E não Eu teria pego o Blastoise, né Tá aí um Pokémon que vai nos fazer falta Sem dúvidas Vamos ver qual Pokémon a gente tem Aqui a gente tem o Alakazen E tem o Gengar Cara O Gengar talvez ele seja Muito resistente Eu não quero perder o Glissian, não Eu sei que ela não vai Cara O cara é terrestre Ela não vai dar dano nenhum nesse cara E ali também provavelmente a gente iria morrer Eu acho que o Gengar ele vai ser super resistente a isso Né Ataque terrestre, cara Não acho que vai dar algum dano no Gengar, não Beleza Beleza, cara Beleza Tranquilidade e tal Ataque terrestre é super efetivo contra Pokémon Fantasma, né Que coisa incrível, cara O Onix dá Faz muito sentido, cara O Pokémon Fantasma dá muito dano num Pokémon desse Faz muito sentido assim Até parabéns Cara, eu quero dar parabéns aí pra todo mundo que fez isso, cara Sério mesmo Vamos colocar o Alakazam, cara Nossa única esperança Que a gente já Nos ferramos com todos Os dois Pokémon que eu tenho E vamos ferrar com o terceiro logo aqui Pra acabar com tudo, né, galera Porque Sinceramente, viu, cara Alakazam Que doideira Vai lá, meu filho Dá o Dig Ataque aí E Olha o dano, cara Desse Dig Ataque É, cara Eu preciso nesse vídeo De La Santa Paciência, mano Vai lá, meu filho Dá esse Psaibin Por favor Diz que tira uma quantidade Significativa de vida Obrigado, cara Vai dar o Dig Beleza, meu filho Faça o que você quiser, amigão Tá, vamos dar esse Kinex aqui Porque a gente vai atacar primeiro Então com o Psaibin Não vai dar nenhum nele Então Vamos gastar esse ataque aqui Que, sei lá, né, cara Falhou de qualquer maneira Eu não tinha muito o que fazer Vamos esperar ele dar o Dig dele E assim A gente tem que torcer Pra gente derrotar ele Com esse ataque E depois Que o terceiro Pokémon dele A gente consiga vencer Com algum desses nossos Que tá todo mundo Com pouca vida, né Todo mundo tá ferrado aí, cara Vai lá, meu filho Esse Pokémon é muito estranho, cara É muito estranho Vai lá, meu filho Vamos ver o terceiro E o último Pokémon dele Pelo menos O nosso Kalakazam Vai conseguir dar um ataque Eu Tá, é o Gay Rados Cara, eu sinceramente Não sei mais o que achar, tá Eu só quero dar o Psaibin E Se tirar alguma coisa Eu já tô feliz aí Beleza Tirou alguma coisa, né Como eu falei Vai dar o Bite Ataque Dark Provavelmente vai nos matar aí Vai ser super efetivo Olha que doideira Afinal, ataques aí Meio Dark, Ghost, né Fantasma Vai dar muito dano mesmo Bom, e agora Tem um Gerados aí Com muita vida Tem um Ginga E uma Blissemiada, cara Cara, eu posso tentar o Ginga primeiro, né Vamos ver se o Ginga Tirou alguma coisa de vida dele aí Vai lá, meu filho Tente ser resistente O máximo que der aí O Ginga tem um ataque Que põe pra dormir Se não me engano, né Vamos testar o Night Shade aqui É, tirou Tirou alguma coisa Mais triste, né Hidropump Meu Deus Vai, Ginga Resiste Obrigado, meu filho Obrigado É o Hypnose, né Tomara que funcione O Geirados Ele é um Pokémon Que ele é muito Força Bruta, né Então isso daí Tem que funcionar nele, cara Beleza Olha a minha definição, né Galera O Pokémon é Força Bruta Então tem que funcionar Bom Vamos dar o Nightmare Que cumba com esse ataque dele O ataque é um pesadelo Então a gente coloca o cara Pra dormir com o Hypnose E depois a gente faz Ele ter um pesadelo Então são ataques que cumba E aí dá pra gente Ela tá dormindo ainda Que é importantíssimo Olha o Nightmare funcionando O Nightmare é incrível, cara E vamos dar esse daqui também Que é o quarto ataque dele Talvez derrote o Geirados, né Um mega socão aí, ó Beleza Deu um socão nele Acordou agora Vai nos dar um Hydro Pump Será que o nosso Ganga sobrevive? Beleza, errou É Só vai pra braça então agora aqui Pra mudar nosso ataque E acabou Vencimos aqui Essa segunda batalha, cara Agora é Cara Concentrar pra terceira aí Porque E torcer pra que seja Uma batalha tranquila Tá Não é que essa daqui foi complicada Mas é que eu tô há muito tempo Naquela outra E eu preciso gravar esse vídeo Pra postar pra vocês, né, galera Dá pra cima A gente já leva Grava depois Então Eu preciso postar Mas vamos lá Não é mesmo? Vamos lá, cara Para a nossa terceira batalha Não sei Não sei Não sei, não sei, não sei Tem o Electro E tem o Line of Tails Que é de fogo Apenas eu sei esses dois Eu vou colocar O Blastoise começa Não sei se é uma boa Começa com o Blastoise Bom, eu vou começar com o Gengar Tá Tem aparentemente Aquele de fogo Então Não sei se o Venossaur É uma boa Eu vou colocar o Alakazan Tá E depois eu vou colocar o Blastoise Vamos com esse time aí Foi o mesmo time, né Vem Galakazan Do ações Acho que foi o mesmo Não é uma batalha Pro Arcanine Infelizmente, né Vai lá, Gengar Vamos ver qual vai ser O primeiro dele Tá É Vamos tentar colocar Esse Pokémon Já pra dormir Porque se funcionar A hipnose É um ótimo sinal Pra gente, tá Pokémon voador É meio estranho, né, cara Tere que ser um elétrico Aí pra vencer ele, né Bom Estou confuso O cara gostou Beleza Tem a Barry lá Que recupera a vida Mas a gente não perdeu Vida nenhuma Vamos ver Funcionou Né Então já é interessante Isso Se funcionar de primeiro Assim Porque agora a gente Já comba com o Nightmare Ó Tá dormindo Voltou Esperto ele Bom Vou dar um Nightmare E um Pokémon E de graça, né Que ele vai jogar Nine Tails Será que fogo É super efetivo Contra fantasma Porque Ele usou, né Sei lá, mano Aí, ó Normalmente quando é Péssimo dele O Pokémon tá acordado Ele vai falhar O ataque, né É Bom, galera Eu vou trocar Pro Blastoise Não sei vocês Porque ele é um Pokémon Tipo fogo Nosso Blastoise É tipo água Provavelmente Ele deve trocar Na próxima também A nossa É que ele queira Tomar um Hydro Pump Na fuça E perder, né Provavelmente Nosso Blastoise Derrota o Nine Tails Em um ataque só Caramba Por que ele tá usando Esses ataques? Ele gosta desses ataques, né Cara Cada treinador desse Tem uma pira diferente, né Toma aí um Hydro Pump Meu filho Se não trocar Vai dançar Cara Ele não trocou Ele deu Fire Spin Ele deu um ataque Ele usou um ataque de fogo Contra o Blastoise Porém É Estou confuso, né Bom Sobre o Fire Spin Eu tô tranquilo O problema é Quanto tempo Essa nossa confusão vai durar De novo Usou o Fire Spin Acho que o Fire Spin Não é um ataque pra usar Assim consecutivamente, né Vai lá, meu filho E Super efetivo, obviamente Não derrotou ele Em um ataque O que é uma pena, né Porque Cara Quanto menos tempo Eu levar aqui Melhor, né Agora ele vai dar O Confuso Ray De novo Provavelmente deve me fazer Dar um tapa Na minha própria cabeça, né Olha só Estou confuso É, justamente Bom Se ele na próxima Ele usar um Fire Spin Algo assim A gente consegue vencê-lo Vencer esse segundo Pokémon dele Vai lá Boa só Hydro Pump Por favor, meu filho Meat Ele vai jogar o Flametroo agora Cara Ele não tá trocando, né O outro Pokémon dele Também deve ser de fogo Será Que é isso Ih, caramba Aí agora tá complicando Cara Agora tá complicando Amigão Use a Barrier ali, né Que é automático Vai lá, Blaston Eu só preciso de um Hydro Pump Por favor, meu filho Não é possível Que ele Não faz sentido Não faz sentido Eu ter ficado Tanto saudável assim Vai isso, meu filho Vai Hydro Pump aí Toma, minha filha Toma aí Super efetivo Dançou Nine Tails E vamos ver o terceiro E último Pokémon Desse camarada aí, galera Tá bom Vai lá, meu filho Peraí Ele só perdeu um Pokémon É isso? Peraí Esse é o primeiro Pokémon dele? É porque ele voltou o outro, né Bom, tudo bem Bom, vamos lá Vai dar o Swagger Não sei como Ok Me deixou confusão Cara, esse cara aí Ele é o rei da confusão, né, mano Ele 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 só consegue vencer assim, cara Nossa Isso é muito chato Cada um Treinador tem uma chatice Imagina o da semifinal e da final, né Cara, eu não quero nem ver o próximo vídeo Vamos ver o Alakazan aqui, cara O Alakazan aqui O Alakazan vai ser nice, tá, galera O que o Alakazan vai fazer? Vou falar pra vocês Ele não vai ficar confuso Porque ele é mito Ele é psíquio Ele vai atacar primeiro Então eu vou dar um Psy-Bin Vai detonar esse Pessing aí Em um ataque só Porque esse Pessing é tipo normal Ó Vai tomar ali, ó Tomou e Nossa Nada acontece da maneira que eu quero Mas tudo bem Ó Vou tomar o Swag ali Será que eu vou ficar confuso, cara? Não vou ficar Galera Alakazan Por favor, meu filho Não é possível isso Alakazan Isso O Psy-Bin é um ataque Que transcende esse nível de confusão Então não é Ah, o Pokémon tá confuso Eu vou bater nele mesmo Porque o Pokémon psíquico, cara São Pokémon incríveis Sabe O que vai acontecer comigo agora? Eu também não vou Não vai Você não vai fazer nada, amigão Você vai tomar agora, tá Um Psy-Bin E você vai ficar quietinho aí, amigão Tá Estou confuso, ó Mas O nosso Psy-Bin, ó Ah, cara Tava temendo por isso Por favor, não Cara Qual o sentido disso? É, galera É triste, né, cara? É triste a situação Eu tenho um Q aqui agora Um Pokémon só? É, o Gengar Bom, o Gengar tá full pelo menos, né? Pelo menos o Gengar tá full A gente pode só, em seu momento Torcer aí pra que o terceiro Pokémon E que a gente consiga vencer esse Primeiramente com um ataque E que o terceiro Pokémon Não seja tão forte, né? Cara, o Pokémon Fantasma Vai ficar confuso Se o Pokémon Fantasma Vai ficar confuso, cara E ele der um tapa na própria cara Para a Gengar Eu, eu, eu não Galera, eu não quero mais jogar isso Tá, eu não Eu não quero jogar mais isso O que é que eu faço? Sim, é um golpe O que é isso? O que é um bom Cara, que triste Sério mesmo Nada afetou o PS Ai, cara Que tristeza, mano Que tristeza, cara Eu tô até desanimado Porque ele vai jogar o Pokémon full lá E, cara Vai vencer, né? Não importa quem seja o Pokémon Qual seja, né? Tá dormindo ainda Mas, olha isso Nem recuperou nada de vida ali, cara É, vamos dar um Nightmare aí, mas Não tem nem o que fazer Eu tinha até esquecido Que eu tinha colocado ele pra dormir No começo do game Tem muito o que fazer, né, cara? Vou dar o outro ataque aqui Provavelmente agora ele acorda Tá dormindo ainda Mas na próxima ele vai acordar Não tem como, né? Cara, o Nightmare causou nada de dano nele Ele vai acordar e já era, né, galera Aí Wake up Vai dar o sludge bomb, né? Ou algum outro ataque Bite ataque Já era pra mim Que triste, cara Beleza, galera Quando eu chegar aqui de novo E vencer esse cara Eu volto Beleza, galera Acho que agora vai Isso porque eu derrotei o primeiro Pokémon dele Tá? Que foi o Voltori Ele mudou E... O segundo Pokémon Dei bastante dano Tá? Com a nossa Com o meu primeiro Pokémon Agora eu tô com o segundo aqui Todos os Pokémon dele Têm esse ataque de confusão Tá? É... Mas o Alakans ali consegue dar o Psy-Bin Então isso é o ponto positivo Acho que eu exato Consegui vencer E bom Agora fica meio que impossível não vencer Afinal Temos o Alakazam ainda full Com a vida cheia E temos o nosso terceiro Pokémon Que é Blastoise E vai servir muito bem Contra esse Nine Tails Caso o nosso Alakazam seja derrotado Vamos lá prosseguir Beleza? Tô falando mais baixo Mas eu acho que tá captando na mesma altura Porque É... É bem tarde agora Tá bom? Enfim Já começou a madrugada aqui São quase duas da manhã Então eu tô falando mais baixo Mas eu acho que Como eu tô bem pertinho no microfone Acho que não Não vai tá baixo o som Ou algo assim do tipo Enfim Espero que pelo menos não, né? Não que pelo menos esteja muito baixo É... Tô confuso aí Mas vai meu filho do Alp Saída de qualquer maneira Obrigado Ah, vai dar um daninho Só que também Esse dano não é alto, né galera? Vou tomar o Flametroi aí, cara Um dos ataques mais poderosos de fogo E o nosso Alakazam até que Sobreviveu, né cara? É... Vamos tentar dar uma última vez aqui Tá? O nosso ataque psíquico Né? O Psybin E não vai tirar muito do Nine Tails Aparentemente o Nine Tails não é um daqueles... Não são um daqueles Pokémon burros Que toma um ataque psíquico e é derrotado Né? Que eu acho que o ataque psíquico É de acordo com a inteligência de cada Pokémon Tipo, os Pokémon de mente fraca Tomam muito dano psíquico Tipo assim Tipo um Onix, sabe? Bom, e agora vamos finalizar com o nosso Blastoise aí Possivelmente, né cara? Creio eu Que a gente derrote Tá bom? Esse cara aí com apenas um ataque Pra facilitar a nossa vida Tá? É... Vamos ver aí Eu nem falei nesse vídeo, né? Porque eu tava nervosinho desde o começo Mas se você é um pinguim Já deixa um like aí Se não é um pinguim Esse cara vai virar um Beleza? É... Os vídeos normalmente não são assim Prometo pra você Ah não, cara Ah não, cara Por favor, deixa eu finalizar o vídeo Quero dormir Por favor Ah não, não é possível Não é possível, cara Não é possível Quantos Cara Eu tô a dois turnos assim, cara Eu vou ficar 80 turnos nessa porcaria Assim, não é possível, cara Cara, eu só quero Ir dormir na minha cama Quente Só isso que eu queria, cara Vai lá, meu filho Por favor Isso Hydro Pump Vai, destrói Valeu, Niteos Um abraço E é isso, galera Conseguimos Vamos ver a Insignia E a nossa última Insignia Que a gente ganhou nesse vídeo E no próximo Finalizamos a série Ok? Vou gravar o próximo Daqui a alguns dias apenas Então tá mais tranquilo Que eu vou estar bem descansado Pro próximo vídeo Então a animação volta No próximo vídeo de Pokémon Vencemos aí Vamos ver a Insignia Mas de qualquer maneira já Muito obrigado a vocês que assistiram Beleza? Até a próxima Até amanhã Valeu Falou Fui Música 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 Música